Puta merda! C4, né? Explosivo plástico, não é? Puta merda, hein, Liminha? Me promete que não vai deixar o Raheem chegar perto daquele Liminha? É claro, eu prometo, eu prometo, agora vai! Ixi, Raheem! Tem um monte de loot aqui dentro, essas sacolas aqui. Tem um monte de loot aqui dentro daquele Liminha. Tem um monte de loot aqui dentro daquele Liminha. Ué, ele vai ficar dançando? Ué, você tá dando uma caceteitada nele, Liminha? É? Pôrra, cara! Deixa a escola, tá vendo? Você pegou as coisas aí? Tinha muita coisa vazio, né? Aqui, 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 Liminha. Aqui é onde eu tô, pra sair da escola. Ué, onde? Onde a gente tava, mano? Você acabou de pegar as coisas. Entra aí. Aqui é onde eu tô. Aqui. Caramba, veio três capangas só, pia. É que a gente tava quase no final do Hell. Aquele jogo era mais difícil, né? Era. Aquele jogo era de matar, né? Esse jogo aqui é parkour. Guardando outro jogador. Nossa, o verdão. É de noite, bicho. Nossa, ele corre, ó. Nossa. Ele pula, bicho. E ele faz parkour também, ó. Liminha. Volte pra torre, você tá ligado, né? Aqui é a queda por si. Deus por todos. Né? Correto? Vambora. Crane? Você disse antes que se não encontrássemos a antesina, teríamos que conversar. Beleza, Jade. Esquece. Não importa. É um grandão. Legal. Escuta, eu vou dar os explosivos pro Said e você fala... Não percebido. Certifique-se que ele fique bem longe daquela colônia. Pode deixar, Jade. Não se preocupa. Valeu. Correu. É. 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 Não. É. Não. Não. A benção. Não. 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 E aí Tá bem aí, mas Ué, ué 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 Chegamos, chegamos, chegamos Vou vender as coisas aqui Peguei a remessa do dia É Cara, vamos Lâmina Caralho Faca de pescador eu vou vender Bolsa Eu vou vender Cosmético E café eu vou vender Carro eu vou vender Esses negócios Caralho Porque eu não sei Não sei o que que às vezes a gente precisa E aí Caralho Caralho uma lâmina retrátil agora De laranja velho Eita, o Quasetet custa 4 mil, Liminha. Tem um taco de cricket que custa 5 mil. Então, mora, arrasto, velho. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Cara, quando você não só quer botar alguém no chão, mas também quer dizer, você não vale nenhuma bala. Torna razoável carga elétrica aos seus ataques. Liminha, kit médico. Criar os kits médicos, né? Kit médicos a gente sempre cita. Cogumelos fluorescentes, faz munição de nevasca. E faz uma arma chamada nevasca, daí. Precisa de rifle ou alguma coisa. Barra elétrica. Canivestos betento. Medieval. Caber de viver. Será que a gente faz alguma coisa? A guitarra? Querem fazer a guitarra? Carra elétrica. Carra elétrica. Posso adicionar... Não, olha lá. 2 mais 230. Bela roxa. Que aí dá mais durabilidade, né? Tá vendo? Como posso ajudar? Aqui, ó. Guitarra elétrica. Beleza. Eu fiz uma guitarra elétrica, velho. Eu vi do Left 4 Dead, não é? As pessoas estão contando com você pra ajudar. Por favor, não fique parado. É, a gente tem que subir no elevador. Faz alguma coisa. Pega a arma do Hell Race. Bora, vou subir. Eu posso pegar o decapitador, velho. Comprar um. Comprei. Deixa eu ver o que que... Subiu. 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 F toda... Tá. Eita, porra. Eita, o corpo ali sendo... Caramba, duro. Negociador. Caramba, tem um taco de cricket laranja. 3.700. Ué, e a missão? O que que tá? Não tá falando nada. É ali em cima, ó. É ali em cima. Fale com... Caramba, a missão pra mim toda hora sai, cara. É irmãos? É, fale com o Rahim sobre a colônia. O que que pode ser que toda vez sai na missão, velho? Você subiu? Você subiu? Você foi pra onde? Eu tô subindo. Eu tô falando com o Rahim aqui em cima. Esparulho de novo. Aguardando os jogadores. Crane, Crane. Crane, Saeed me falou dos explosivos que vocês encontraram. Que ótimo, né? Jade entregou pra ele. Saeed fazia parte do esquadrão de bombas, então ele entende disso. É, foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado antes, Zina. Meu parceiro Omar tá se certificando que Saeed coloque ótimos cronômetros nas bombas. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Uou, nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído e agora é possível, mas... Eu vou fazer isso por conta própria. Mas... É o meu plano. E eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo. Mas... Ai, merda. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que eu saí de terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer? Eu queria falar com ele. Não, ele tá na enfermaria visitando a Dr. Alina. Obrigado, nos falamos daqui a pouco. Fale com o Zeres sobre infectado em comum na escola. Ô, Liminha, será que dá pra cair daqui de cima? Então, isso que eu tô imaginando aqui. Eu tô descendo. Você tá descendo pela escada, né? É, é. Tem muita missão aqui extra pra fazer, né? É, muita missãozinha. Ó, eu acho que eu achei aqui o lugar correto, ó. Aqui, ó, Zeres. Aguardando os outros jogadores. Aqui. E aí, doutor, tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Como posso ajudá-lo? É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi? O que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa. Hum, acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa. É bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental... Bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Tá, o intendente é lá embaixo. Olha com o intendente. Elevador. Elevador, elevador, né? Elevador. Ziri pediu pra trazer uma amostra do infectado corredor que eu vi na frente... Caralho, tá o maior clima, né? Na torre. Galera, também... Aqui tá meio decadente a situação. O que posso fazer por você? O Dr. Ziri diz que você sabe onde encontrar esses... Fugitivos. Infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso te mostrar a direção certa. Aqui, aqui e ali. Apesar de que, pra mim, se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. Tá aí. Sabe as palavras. Obrigado. Tá aí. Tá aí. Sabe as palavras, né? Cace um fugitivo durante a noite e consiga uma amostra. E tá de noite? Partiu. Tá escurecendo, né? Tá. Tá. Fugitivo é um tipo de infectado que pode ser útil na pesquisa zero. Tá aguardando outros jogadores para continuar. É local específico, né? Olha a minha guitarra. Olha a minha guitarra. Rolo. Roloco, né? É grande, né? Só pra você saber, se precisar de mim, estarei na estação ajudando o Borga com o barco. Cara, tá escurecendo. Eu acho que agora a gente pode meio que... Ó, aqui do lado tem uma... Vamos fazer aquela casa ali do lado da alimentação, ó? Tem uma casa. Aqui do lado. Aqui, né? Eu acho que eu marquei, ó. É, eu marquei também. Nossa, estamos pegando fogo aqui atrás, Limas. Eu tô falando com o Graney. Você tá me ouvindo? Quem é? Aqui é Tolga. E Fatim. Trabalhamos para o Sr. Tal e estamos prontos para te destar. Venha o mais rápido possível. Que rude. Tolga, não fale assim com Lily. Cala a boca, Fatim. Sai do rádio. Você vai irritar o seu idiota. Cala a boca, senão eu vou te bater. Me bater? Eu vou te matar. Ó, aqui tem negócio de dinheiro, Limas. Idiossincráticos. Tem um símbolo de dinheiro aqui, ó. É um shopping. Ei, camarada. Por aqui. Ele tem um cacetete, pá, faca dentada, foice de jardim. Tem um... Eu tenho um negócio pra você. O que você tá fazendo? Tô ligando a safe. Olhinha, tem um bicho pegando fogo. Parece que tem outro interruptor aqui dentro, galera. Tem um bicho aí de pe... Caralho! Parecia jogador, velho. Ai! Morreu? Estamos te esperando. Acho que não podia explodir o bagulho de oxigênio. Sim, rápido. Você está atrasando o nosso cronograma. Cala, deve ter outro lugar de ligar aqui. Eles tão falando com a gente? Tipo, esse que tá falando, Tim e tal? Tá faltando coisa pra ligar, safe, é isso? É, tinha um símbolo de safe aqui, mas parece que sumiu, pô. Você ativou, Galo? Eu acho que é o portão, ó. Aí. Eu fechei o portão. Aqui é uma safe. Aí, ó. Zona segura liberada. Aí, ó. Daí agora aqui, ó. Dá pra dormir. Tem aqui, ó. O estoque aqui. Aonde? Aqui embaixo? Mochilinha. Tem todo o rolê. Vamos liberar mais uma? Vamos ver. Eu marquei, ó. Marquei o ponto azul ali pra gente liberar. Bora. Bora. Caramba, alimentei uma azara que tem muito bicho, né? Por que que eu tomei um choque? Fui eu. Ah! Tá diferenciado, menino. É, tá bom. Olha, ó. Tô fechando a porta. Tenho que fechar outra porta aqui. Ué, ou já virou safe? Tem que ligar a luz agora. Tem algum lugar que ligamos a luz aí. Tá, tô ligando. Pode. Aí, ó. Aí, ó. Mais uma safe. Essa aqui parece mais estruturada. Quando você... O estoque daqui vai pra tudo que é lugar? Eu acho que é. Ele é meio que um estoque ambulante. É tipo um endertest do Minecraft. Tá aí. Nunca joguei Minecraft. É. Caramba, será que não dá pra fazer a missão secundária enquanto isso também? É, podemos ir liberando as coisas. Deixa eu ver. Tem o dia das mães ali. Lembra que é pra pegar os... É, aqui a gente pegou todas as safes. Na casa de gase? Vamos no dia das mães? Já demoramos demais, né? Ó, é bem longe. Eu marquei aqui pra mim, nas missões. Dia das mães. É aqui atrás, ó. Não é tão longe, não. É aqui atrás. Vamos embora, vamos embora. Partiu. É dentro do túnel? É depois do túnel, eu acho. Vamos por dentro do túnel? Bora, bora. Tem aquela salinha lá. Não, não, não. Esse túnel não é o da salinha, não. Ah, não? É, mas legal pular na cabeça. É aqui dentro, é aqui dentro, Liminha. Desce aqui. Caramba, a gente tava do lado, velho. Olha, eu tô batendo. Gazi, você tá aí? Bater em outra. Guardando, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então é melhor fazer mamãe feliz. Gazi? Também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem e creme. E leme, e freme, e extreme, e meme, e outro tipo de creme. E meme. Eu posso entrar? Não, não. É impossível. Impossível. Hoje é meu dia especial com a mamãe. É dia das mães. E é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. É só falar que é da locadora, cara. Como sou esperto. Gazi, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães. E se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ah, e ela também quer chocolate. Mamãe quer chocolate. Peraí, aí já é demais. Não, desculpa. Nossa. Pô, que papo de louco, hein, Limear? É, ele tá super nóia, meu. Porra, cara. Ele tá jogando super nóia com o velho Vamp. Então, pegue o filme e pegue o seu bate. É. Sai. Sai. Você já foi, Léo? Eu fui, eu fui. Eu tô dentro do túnel. Toma. Você já foi, Léo? um lança-chamas para… Tem lugar que é infestado, né? Eu cheguei em um… Vou abrir aqui a loja de chocolate, eu acho. É filme, filme. Filho da puta, agora não! Pô, estou dentro do negócio de… Peraí. Charlie, Charlie, ceia de Charlie. Pô, Liminha, achei o filme, achei o filme. Peguei o filme, pega o filme, tá aí, peguei. Agora é o chocolate aí, Liminha, como é que tu tá? Eu tô… Eu nem fui ainda, tô aqui matando… Pô, tá aí alastrando, hein, Liminha. Nossa, Limas. O negócio aqui tá osso, viu? Será que entra por onde nessa… Liminha, eu peguei o bastão de Cric, te acredita? Aqui em cima tem um… Opa, tem… Criei… Tá, pegou aqui. Eu acho que é lá embaixo na porta mesmo. Abre aqui é lá embaixo… Tantando! Tantando! Pega lá! Tantando! Que briga? Tantando! Tem que soupira! Tantando! Tantando! Descubra! Tantando! 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 Tô procurando chocolate, café, café Chocolate, acho que eu achei Não, é Rálvia Não, eu tô comendo chocolate da mãe Café, café É, filho meu, não tem chocolate aqui não, cara Tem que ter, pô Vai matando, vai matando eles Eu tô aqui, tô trabalhando com isso Chocolate, achei Tô indo pra entrega, Gal Caiu ali, ó Em azul no mapa Ficou aqui do lado É aqui mesmo, ó Que beleza, hein, minha Você ficou olhando o céu, é isso? Vê, passou um avião rasante e jogou Tá, vamos voltar lá então Eu peguei o chocolate Bora Cássio bruto, ó Vou segurar H Criou uma competição Aí Esperando É, cause o maior dano possível ao bruto Que bruto, Lina? Quem que é bruto? Ali, ó Em vermelho Em vermelho Aqui do lado da rua Vai ser Aqui, ó Ai 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 Quem ganhou? Oxi Ai Isso é bom dano que sabe, Liminha Tem erva aqui, viu, Liminha Muita erva Muita erva Ah, que faca Tem a alga marinha também Que eu não achei Onde é que pega essas algas Deve ser no mar, né Marinha É Ó, ó, ó Pega esse aqui, ó Voadora do Sub-Zero Brindonado brasileiro Onde a gente vê a nossa estamina? É, isso que é Nossa, cara Não, é mó balo isso Que ele cansa do nada Nem senta Não, é mó balo isso É, sim